Música Fala galera, aqui é o NewsGamerPTBR e hoje estamos de volta no Tails News E hoje vamos mostrar pra vocês muitas notícias bem legais Inclusive uma notícia sobre mim, Tails, nossa que está na tumba e no vídeo Eu estou muito feliz com isso, muito emocionado Mas antes de eu falar das notícias, eu quero que você deixe o like, se inscreve e ative o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Porque nós estamos rumo a 3 mil inscritos Então aperta esse botãozinho vermelho pra me ajudar Mas chega de enrolação e bora pras notícias A primeira notícia é que Sonic 2, o filme, supera Unshared fora do mapa E chega nos 401 milhões E também se torna a quarta melhor adaptação de games no cinema Caraca galera, Sonic 2 o filme tá, ó, superando os recordes, hein Estourando a boca do balão, hein Mano, galera, se Sonic 2 conseguiu tudo isso Imagina Sonic 3 Vai chegar nos 1 bilhão de dólares, hein Mas bom galera, vocês gostaram dessa notícia? Se sim, digita aí nos comentários, hein Agora vamos para a segunda notícia A segunda notícia é que Sonic Frontiers está 80% pronto Galera, a própria SEGA confirmou que Sonic Frontiers está 80% completo Isso quer dizer que Sonic Frontiers está próximo de se lançar, hein Ou próximo de terminar Muito da hora essa notícia, né galera Vocês gostaram dessa notícia? Se sim, digita aí nos comentários, hein Vamos para a terceira e última notícia agora A terceira e última notícia é que o hacker entrou nos arquivos do Fall Guys E encontrou muita coisa nova no evento do Sonic O hacker revelou que vai ter um novo mapa no Fall Guys E o mapa é a Green Hill Zone, galera Se sim tá confirmado, Green Hill Zone vai ser um mapa no Fall Guys Muito legal! E o hacker também revelou que vai ter novas skins no Fall Guys do Sonic Vamos dar uma analisada nessas skins Então bora começar, galera A primeira skin é... As skins do Super Sonic E sim, galera, tá confirmado Super Sonic vai estar em Fall Guys Aliás, tinha vazado uma foto, né, do Super Sonic mesmo Então, né, já tava confirmado A segunda skin é... A skin do Eggman A skin do Robotnik Sim, galera, Robotnik também tá confirmado no Fall Guys, hein Agora, a última skin, galera Eu quase tive um infarto quando vi A skin do Tails, galera Não citaram o Tails no Fall Guys à toa no evento da Sonic Central Era verdade Galera, não tô acreditando Finalmente vai ter a skin do Tails Dá pra ver até as duas caudas do Tails ali, ó Minhas Eu tô muito feliz Eu finalmente terei a minha skin Eu vou comprar, galera Mas bom, galera Essas notícias foram muito legais Mas o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Já deixa o like e se inscreva no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Tchau! Tchau!